Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar uma coisa diferente hoje. A gente não vai jogar RPG hoje, mas sim um card game. Estamos aqui com os criadores do card game, que estão em fluxo coletivo na Catarse, né? E vamos ver como o jogo funciona e vamos ver o que eles podem dizer para o jogo para a gente. Se vocês já me conhecem, meu nome é Caio, e vamos aqui apresentar os criadores do jogo. Vou começar aqui pela hora do meu Skype, que está aparecendo de maneira meio aleatória na tela. Então, vou começar pelo Carlos. Apresenta aí, Carlos. Oi, Caio. Então, você quer fazer alguma pergunta para me apresentar? Só se apresente, fala quem é você, de onde você veio. Então, eu sou do interior de São Paulo, cidade de Leme. A gente joga RPG, card game, faz muito tempo. E a ideia veio de começar a ter uma empresa, de fato, em 2015. Com esse jogo aqui, que a gente vai apresentar hoje. Quadriel, quando a gente estava nas noites depois da aula do mestrado. A gente foi pensando em alguma coisa para fazer, esse jogo foi surgindo. E aí, estamos aqui agora, né? Então, é uma stream quase 100% Lemense, né? Aparentemente que... Depois, Carlos Lemense, eu Lemense, o Caio, o Peppa. Eu nasci em São Paulo. Ah, não, Peppa. Mas você morou muito tempo em Lemense, você já é Lemense, Peppa. É, eu cresci em Lemense. É, eu sou Lemense de criação. Você tenta não puxar o Lemo, mas a sua natureza quer que você puxe o R. Ah, eu puxo o Memo, eu vou... E eu, no caso, estou Lemense. Você é de onde? O Caio está, o Adriel está em processo de ver a Lemense. Né? Eu sou de Araraquara, pode me apresentar já? Pode, pode. Aqui é o Adriel, que vai jogar com a gente também, no escritório do jogo. Beleza, então... Aí, pessoal, eu sou o Adriel. Sou... De Araraquara. Na verdade, uma cidadezinha bem pequenininha do lado de Araraquara. Chamada Curupá, mas... Fiz toda a minha faculdade ali, em Araraquara, onde com o Carlos a gente começou, sem nada para fazer, sem jogo para jogar, a criar aí uma série de jogos e o Strife foi o primeiro aí que a gente pegou para lançar. Bem, e depois nós temos o Will, o William, que vai jogar com a gente aqui também, também um ilustrador do jogo, na verdade. Boa noite. Eu meio que... Eu não estou desde o comecinho do jogo, né? Desde a criação, junto com o Adriel e com o Carlos. Mas eu já conheço o Carlos há muito tempo, né? O Carlos, ele foi meu primeiro mestre de RPG. Acho que a gente devia ter o quê, Carlos? Uns 13 anos, mais ou menos. Peraí, peraí. E por incrível que pareça, já naquela época, a gente não jogava um sistema de RPG que era, sei lá, um D&D. Não, a gente jogava o sistema que o Carlos tinha feito. O Carlos está desenvolvendo o jogo desde então. Nunca parou de fazer esse tipo de coisa, né? E depois de um bom tempo que a gente ficou, assim, desde faculdade, etc., sem se falar. E aí eles conversando... Porque um dos integrantes da equipe também é um primo meu, o Rafael. E aí eles estavam pensando em fazer o jogo virar realidade, né? E eles lembraram de mim. E aí veio um tal de Carlos Nascimento entrar em contato comigo. Sendo que eu só conhecia o Carlos pelo apelido, que é Tu. Ou seja, quando a pessoa veio com o Carlos Nascimento falar comigo, eu fazia a menor ideia quem que é. E aí eu estou aqui trabalhando no jogo com eles. A gente já está fazendo o quê, Carlos? Uns dois anos e meio? É, é isso mesmo. Que a gente tem desenvolvimento. Mais ou menos dois anos e meio, né? Foi, foi. Cara, foi. E de lá pra cá, esse jogo que a gente está fazendo agora, sempre foi... A ideia deles sempre foi um ponto de partida pra outros jogos, né? Isso veio desde o começo, quando eles entraram em contato comigo. Só que a ideia desse próprio jogo e das outras coisas começou a aumentar tanto no meio do processo e tudo mais, que acabou até culminando da gente abrir uma empresa pra que a gente pudesse lançar o jogo por nós mesmos, né? Sem depender de uma editora, que daí acabou que no ano passado a gente se juntou e surgiu a Odyssey Studios, né? Acho que é isso. Bem, e do lado do programa que a gente está vendo pessoas do Keepers, né? Que vocês já conhecem de outros RPGs, nós temos o Fox lá, o Alan Fox lá. Vocês não sabem quem é o Alan, e essa pessoa aqui na câmera, por último embaixo, esse é o Fox. Ele não é um raposo azul. Ah, sim, na verdade. Há controvérsias. Aqui é o Fox, eu sou integrante do pessoal do Keepers, eu jogo algumas mesas lá e eu trabalho também como ilustração, como ilustrador. Ó, mais um ilustrador. Aí de vez em quando algumas artes do Keepers eu produzo também. Ah, bem, além dele também temos o Peppa, que está aqui jogando sem câmera, porque o Peppa é uma pessoa misteriosa, ele não aparece em gravações. E aí galera, aqui é o Peppa, eu jogo e mestro aqui também no canal, inclusive estava mestrando ontem o pendor de pedra pestilenta e bora lá conhecer esse jogo novo. E por fim, nós temos o Fael, que está aqui pilotando a stream, rotacionando cartas e coisas do tipo. Mas eu estava mutado. O Fael está mutado? Não mais. Oi pessoal, eu estou aqui, mas eu não vou participar, eu só estou acompanhando. O Fael está mutado, mas ele está aqui entre nós. Você vai ver, ele está falando um monte e está mutado faz meia hora já. O que pô, tem que ser para a stream. Eu falei para a stream, não para vocês. Ha ha ha. Vamos voltar aqui de novo. Tchau. Beleza. Bem, vou trazer algumas perguntas rápidas para vocês então sobre o card game de maneira geral. Então, você joga um RPG já há milhões de anos, desde sempre, como muitas pessoas costumam jogar desde sempre RPG. E vocês pensam em lançar RPGs também ou vocês são mais pensados em card games e coisas assim? Vai lá Arthur, sua hora. Então, esse jogo, a gente escreveu uma lore para ele, que até a gente vai postar algumas coisas nas próximas semanas agora, que a gente desenvolveu todo o continente dele, com os reinos, cidades e tudo mais. Então, o que a gente joga hoje, já tem três jogos dentro dessa história toda. Esse é o card game, tem um outro que é um war game e tem um RPG. O RPG a gente está desenvolvendo desde 2017. A gente tem o pessoal mesmo que produz o jogo, a gente joga toda semana para desenvolver ele. E está bem grande já. E apelidos, né? Mas é um sistema de RPG ou é um cenário ou os dois? Cenário eu acho que é, né? Aparentemente o cenário está envolvido. É sistema. Sistema próprio nosso. Legal, legal. E vocês estão, tipo, conhecendo o William, né? Que é o primo de vocês, conhecendo a faculdade? Isso. Como? Ah, os dois. Eu com o Carlos fizemos letras juntos e depois aí fizemos o mestrado juntos. Daí, nesse meio tempo, fazendo o jogo aí. Tem meu gato aqui, entrar no meio da street. A gente vai, um segundo. Não, gato pode. Da audiência. Peraí que eu vou lá pegar o meu então, porque ele é um pouquinho mais novinho. É muito mais fofinho ainda. Só que ele não vai deixar eu ficar quieto aqui. Gato novo é complicado. Tipo, vocês foram formados em letras, né? Vocês fizeram a minha história em letras. E... Ah... Tem um mapa aí? Peraí. Esse é o mapa do continente? Ah, vou mandar um mapa. Isso, esse é o mapa do continente. Ah, legal, legal. Você consegue mostrar na stream? Fala. Deixa eu colocar na stream. E aí vocês resolveram jogar RPG juntos, né? E começaram a fazer os jogos. Criaram a empresa e tal. E, tipo, vocês criaram a empresa própria para divulgar o jogo e tal. Tem a editora de vocês. E vocês acham que, de maneira geral, eu posso dizer, assim, é um desafio muito grande, né? Criar um jogo do nada, assim, e tal. Mas é muito recompensador, assim. É muito legal você fazer as coisas e acontecer e tal. Vocês estão gostando da experiência, de maneira geral? Vocês acham que está sendo algo bem legal? O que vocês acham? Quer começar, Carlos? Pode falar. No meu caso, com certeza. Eu estou achando simplesmente sensacional fazer jogo. Quantas vezes a gente não jogou Magic na escola técnica, Caio? Peppa e Companhia Limitada. E hoje está podendo trabalhar num card game e tal. Não só fazendo ilustração, pensando no visual inteiro, né? Porque a gente... Todo esse visual que vocês estão vendo das cartas, do logo, etc., eu não trabalhei sozinho. Fomos eu e a minha esposa. A minha esposa também é designer. E o logotipo, etc., tudo que vocês veem, assim, da identidade visual, é um trabalho em conjunto meu e dela. As ilustrações, de certa forma, também são em conjunto eu e ela, mas quem trabalha na ilustração sou eu. Mas ela me ajuda muito em termos, assim, de ver se eu estou conseguindo passar a melhor mensagem, etc., né? Mas é sensacional. Tipo, do meu ponto de vista, como eu sempre gostei de ilustração, Caio vai lembrar bem de quando a gente estudou junto. E poder trabalhar com o jogo, depois de ter passado por várias outras coisas, ter passado por trabalhar com publicidade e tudo mais, nossa, é sensacional. Principalmente poder, depois de tanto tempo trabalhar e dois anos e pouco, e imprimir, ver a coisa na mão, poder jogar com aquilo que você criou, nossa, é animal. Então, para mim, está sendo uma baita de uma experiência. Sim, com certeza. E, de fato, a criação do jogo, ela é cheia de solavandos aí. A gente tem que pensar numa série de coisas. Agora, com o lançamento, então, é muito mais coisa para pensar. Mas, antes disso, em relação à mecânica, em relação à lore, em relação a uma série de coisas, é bem complicado. Mas, no final, por exemplo, nesse final de semana, a gente estava num evento em que várias pessoas chegaram a jogar o jogo pela primeira vez e gostaram bastante do jogo. Daí você fala, caralho, eu fiz um negócio que a galera está curtindo, sabe? Ou, mesmo durante o jogo, eles usam um combo que você, como desenvolvedor, nem pensou. Daí você fala, olá. Da hora. Então, é bem gratificante, com certeza. André, sem contar de lembrar como que a gente jogava no comecinho, né? Porque, tipo, os protótipos que a gente jogava eram com carta de baralho. Sem ver ele se transformar nisso agora. Com certeza. Ah, legal, legal. Vai lá, tu. Fala alguma coisa. Acho que vocês resumiram bastante. E o que a gente vê hoje também, né? Para quem pensa em desenvolver, é que o desenvolvimento vai ser, basicamente, a primeira coisa que a gente vai fazer. Depois, o resto é trabalho empresarial mesmo, sabe? Então, vai entrar com questões de orçamento, marketing. E vai tomar bem mais tempo do que parece. Mas é aí que você realmente vai fazer a coisa acontecer, né? Porque você não sabe o jogo só para você, né? Sim, e é... E é o que acontece com muito desenvolvedor, né? Ele cria o jogo e vai procurar uma editora para lançar. Porque todo esse trampo empresarial, quem está começando e tudo mais, é bem complicado pegar. A gente ainda deu sorte porque o Carlos já trabalhou com administração, pessoas do nosso grupo trabalham com marketing. Então, todo o time já nos ajudam. Mas pensar no desenvolvedor sozinho, lançar um jogo por si só, é punk. Vocês já participaram de algum grande evento, assim, que vocês levaram o jogo? Ou como é, coisas recentes, ainda não participaram de um? A gente ia, né? Mas daí, de repente, aconteceu uma coisa chamada pandemia. O lançamento do jogo estava previsto para ser no começo do ano, né? A gente estava com tudo programado para ser março, né? Março. É, estava tudo programado para ser março. E aí veio tudo o que aconteceu, a gente resolveu adiar, né? Mas a gente estava com coisas meio no jeito, né? Por exemplo, o evento que a gente participou no fim de semana, que foi a Board Game São Paulo, inclusive, a gente ia, só que ia no presencial, né? Aí foi uma coisa bem legal que eles fizeram, essa versão online, que deu super certo, assim. É muito diferente de você ter um evento presencial, mas foi uma parte de entrada para que várias pessoas vieram jogar que nunca tinham visto a gente na vida, que se interessaram pelo jogo. E... É difícil você conseguir vender o jogo sem que a pessoa jogue, né? A gente... Por isso que a gente entrou em contato com alguns youtubers, etc. Que eu falei com o Caio, para a gente poder... A gente ia fazer uma outra coisa lá atrás, até, Caio. Eu lembro que a gente ia mandar uma caixa para vocês fazerem, etc. Só que daí aconteceu a pandemia. E aí, agora as coisas online foi o que... É o que está ajudando a gente a conseguir fazer essa venda, né? Seu gato está brigando com outro gato, né? É bom, é bom. Eles começaram a jogar o duelo, né? Os pais foram começaram. É, então... Eu vou de mago! Não, eu vou de mago! Estão brigando que a gente vai de mago. E o que vocês podem falar sobre a federação de coletivo de vocês? O que vocês podem dizer sobre ele? Coloquei o link aqui na Twitch e no YouTube também. Então, tem lá pessoas que apoiem o jogo. Parece bem legal. Por favor, ajuda a nós. Paga o leite das crianças. Isso aí. Uma coisa que eu acho que a gente pode aproveitar, que isso não está público ainda e a gente estava discutindo hoje, a gente já definiu algumas metas estendidas que a gente vai adicionar em breve. Ah, legal. Então, já tem gente perguntando? Vai ter sim. Logo, logo a gente já atualiza. Legal, legal, legal. Só acertar algumas arestas para ver se realmente dá para fazer aquilo que a gente está querendo, mas vai ter algumas metas bem legais. Eu estou vendo aqui os apoios e tal, tem bastante coisa. Está bem legal aqui a divulgação. Bem, acho que a gente pode começar a ir para o jogo de uma vez se vocês querem falar em alguma coisa ou podemos já pegar as cartinhas na mão virtual e ir jogando. Literalmente na mão virtual, né? Porque o sistema tem umas mãozinhas virtuais aqui. Qualquer coisa, a gente vai falando do jogo enquanto a gente está jogando. Até um pouco, dependendo se surgir alguma coisa da lore, etc., a gente vai comentando no meio da partida. Mas acho que podemos começar, então. Beleza. Ah, então explicando para vocês o que vocês têm na frente. O jogo, ele já vem com dois baralhos, né? Um dos magos, que estão logo aqui, um de... estão logo aqui embaixo para vocês. Então, esse em azul aqui são os magos, e esses daqui são a inquisição. Então, o baralho, ele vem com 60 cartas. Para agilizar aqui o nosso playtest, a gente fez aqui já pronto para vocês três baralhos diferentes, e daí vocês podem escolher de cada facção. Daí, basicamente, o que vocês têm aí agora para escolher é isso. Escolher um dos três baralhos e um dos três líderes. Os primeiros baralhos de cada uma... Quem que vai jogar agora? Vai ser... O jogo é dois versus dois, inicialmente, né? É, um x1. X1, desculpa. Isso. Ah, eu jogo a primeira, eu jogo a primeira. Quem vai jogar comigo? Deixa eu... O que vai entrar aí? Olha, na sala está o Caio, o Peppa, o Will e eu. O Caio pela primeira. Quer ir o Peppa? Para ir dois... Claro, eu caio contra o Peppa. Espera aí que, na verdade, teria que ser o Fox, né? Eu estou só como espectador. É, que o Lula é rebelo. Ah, pera instante. Eu acabei de tentar ele entrar. O Fox está de câmera. É, o Fox está de câmera. Eu estou entrando aqui. Enquanto você está entrando, gente, eu vou liberar meu gato, ele quer sair, peraí. O Fox não tem cara de Fox. Pois é, cara. A primeira vez que eu vi o Fox, eu fiquei indignado, cara. O Fox não é uma raposa azul. O Fox não tem habilidade de polimor. Eu só queria dizer isso. Beleza. Deixa eu colocar a Twitch aqui do lado. Pronto. Tá carregando aqui as coisas. Aproveita só o Valdezinho. Aproveita a tela e coisa para olhar, velho. Vem que a criança sempre sabe as suas coisas. O jogo usa dados também? Ou tem alguns... Sim. Usa. Usa, só que o jogo funciona bem assim, o cara. O legal dele é que, assim, nesse momento vai ser difícil fazer isso, porque você teria que parar e olhar todas as cartas e ler as esquivas. Mas ele tem o... As cartas, elas têm uma sinergia muito grande entre elas. Então você consegue fazer muito combo. E você consegue acumular combo. Para que chegue no ponto, muitas vezes, de você nem precisar de usar o dado para resolver o combate. Mas toda a conclusão de combate ela é feita pelo dado. Então estamos aqui. Eu e o Fox. Um vai de mago, um vai de inquisidor. É isso que funciona. A primeira escolha é essa. Quem vai do quê? Vocês têm preferência? E vocês escolhem os líderes. Quem quer escolher Fox? Eu quero mago. Eu vou te dizer. Ah, tá. Eu quero regar aqui também. Então, aí, dá para vocês o... Então, o baralho ruxo é da inquisição, dos sacerdotes. sacerdotes. E o baralho azul é a... é a iniciativa dos magos, portanto, os magos. Daí, o primeiro baralho, ele está focado nesses combos que o Will falou. Não que nos outros não dê para dar, mas tem esse enfoque aí dos combos. o segundo, tanto para os magos, tanto para a inquisição. O segundo baralho, ele está focado mais em cartas de ataque. Certo? E o terceiro baralho, ele está focado mais em cartas de controle de território. Controle de campo. Daí, vocês veem aí das estratégias de vocês, o que vocês mais gostam? Formar combos? Atacar que nem louco? Ou controlar o território do inimigo? Eu acho que eu vou pegar atacar para começar. Eu acho que é melhor para prender o jogo mais fácil. Eu acho que é mais fácil. A curva para um ataque é um pouquinho mais fácil. Daí, para puxar o deck, vocês têm que clicar no deck primeiro. Ele vai ficar selecionado. Soltar o clique, né? Daí, depois, puxar o deck selecionado. Senão, vocês puxam só uma carta. É uma coisa que parece ser legal assim no jogo, né? Que temos dois linguistas, né? Que são autores do jogo. Então, os nomes das cartas devem estar bem legais. Estou olhando aqui. Era Guelph. Grise. Deve estar bem legal os nomes. Conta como que foi, de onde que surgiu o... A gente fez, é, a gente fez tudo, um estudo de... de origens, de palavras e tudo mais. O nome da... Eu acho que nesses daí é só o da Nunda, que é baseado no Tupi. os outros nomes são todos baseados no proto-indo-europeu. Então, a gente foi buscar aí a origem de algumas palavras nessa língua aí teórica e bem antiga para, a partir da... das estruturas, criar o nome de pessoas e nomes de locais da... do mapa em si, das cidades e tudo mais. Então, teve todo o estudo aí para chegar nos nomes. Beleza. eu coloquei aqui meu deck, no espacinho, agora o Focus em colocar o dele. Qual você vai... Isso aí, né? Focus escolheu um dos três. Sinergias e combos, ataque ou controle de território? Eu vou com o... esse daqui, o cara aqui. Beleza. E do deck? Dos três decks que estão aí. O vermelho. Tem que escolher os decks aqui, os azulzinhos. Isso, para você puxar o deck você tem que clicar primeiro nele, que vai selecionar. É, a carta para entrar de novo no deck você tem que ficar segurando um tempo ela em cima do deck. Umas, dois segundos. o deck piques. Agora clica no deck e solta, vai selecionar ele, daí você consegue puxar. Não foi? Ele está vindo só uma cartinha. Dá para puxar. Você clica no deck e solta ele vai selecionar uma aura. Aí depois você clica no deck e arrasta. Pronto, consegui. daí pode pôr aqui no... no cantinho, né? Certo, beleza. Daí um vai ser o seu monte e o outro vai ser seu cemitério. Então, não tem nada. aí, agora podem escolher o líder e colocar no centro do campo, na coluna do centro. Aqui a sua e aqui o local não importa muito, que vocês vão poder mudar eles a todo momento, durante o turno de vocês. Coloquei aqui a minha. Beleza. Então, a... agora da... embaralha o baralho de vocês, é só clicar no botão direito e vai ter isso, duas retinhas cruzadas. Chafou. Ele vai fazer uma animaçãozinha que está embaralhada. Então, vocês podem dispor 18 cartas, 9 de um lado, 9 do outro, aleatoriamente, sem ver as cartas. Esse simbolozinho atrás das cartas, né? Tem várias canizinhas, querendo dizer o que exatamente. são as pedras elementais. Isso, as pedras elementais de cada tropa. As pedras elementais, o uso delas está nessa cartinha aqui. Elas vão servir para dar bônus para o ataque, para a defesa da tropa de vocês, dependendo do que eles estão atacando ou do bônus do líder. mas depois eu falo mais certinho. Para dar zoom na carta aqui no tabletop é só dar barra de espaço em cima da carta. Aí ela fica no meio da tela. Se você quiser fazer isso, Fael, para mostrar a carta, essas cartinhas que estão aqui no canto, clicar espaço, ela vai... Passa o mouse e dar barra de espaço. Aí a gente está aqui nos cantinhos perto dos dados, tem duas cartinhas aqui que são uma colinha para vocês poderem ver algumas dicas rápidas de como jogar. um esquema de vantagens tipo um joaquempo da vida aqui da reação. As pedras é um joguinho meio que de joaquempo mesmo. legal, legal isso aqui. Aí vocês têm que escolher um elemento desses tokens que estão perto dos dados para o líder de vocês. E aí mediante o token a cor que vocês escolherem vai dar mais um de bônus ou para o ataque ou para a defesa para as cartas que tiverem o mesmo elemento e estiverem na mesma linha do líder. Isso, então aqui o foco, por exemplo, se ele escolher um verde, ele vai dar mais um para esses daqui e para os outros não. Daí quando o líder dele estiver aqui atrás vai dar mais um para esse daqui só. Entendi. Acho que o vermelho veio, viu? Isso aqui, a minha saiu muito vermelha. E aí o Kai do que vai ser o Kai Fox. O lado esquerdo o lado esquerdo é o ataque o lado direito é a defesa. Então é de frente que vocês vão batalhar. Então é ataque contra defesa e aí ataque contra defesa. E aí tem uma como que é mesmo? Isso, ataque e a defesa é a direita. A sua direita, tá, Kai? Desde defesa, desde defesa, desde direita, que é fácil de lembrar. E quando vocês forem fazer o ataque, o ataque tem que ser direto. Então, tipo assim, se vocês atacarem, por exemplo, quem que atacou? Os magos é o Fox, né? Sei lá, se o Fox for usar essa carta para atacar, ele vai ter só a frente dele para poder atacar. Então, toda vez que vocês forem fazer um ataque, vocês têm que eliminar alguma carta para poder abrir um flanco. Então, vamos dizer que o Fox atacou essa carta e matou. É como se essa carta viesse para este lugar. Então, ele vai poder atacar a da frente ou a do lado. Entendeu? É assim que vocês têm que coordenar os ataques. É tudo como vocês têm que abrir buracos de flanco para conseguir fazer os ataques. Isso aí. E daí, então, como o Will falou, a esquerda de vocês vai ser o ataque e a direita defesa. Vocês podem a todo momento olhar a carta de vocês, certo? Então, as cartas de vocês, para olhar elas, vocês puxam elas para o canto de baixo da tela. Ela vai ir para a mão de vocês, certo? Então, nesse momento, vocês podem fazer isso, olhar as cartas e fazer até três trocas com a ideia de deixar o campo de vocês interessante para o ataque e para a defesa. Certo? Vocês podem trocar uma carta pela outra ou descartar ela no cemitério e pegar uma do monte. Certo? Daí, só para mostrar as cartas, daí o meu Rafael pode ver depois também, eu peguei aqui uma de exemplo. Dá um zoom aqui nessa carta que eu peguei. Ela tem sete de ataque, então, laranjinha aqui com a seta é ataque e quatro de defesa. esse em preto é a defesa. Certo? Logo aqui tem o elemento dela, o nome dela e a skill dela. Certo? Agora, com as trocas, vocês vão precisar ver ataque e defesa. Se a carta tiver mais ataque, é interessante ela ficar na esquerda. se ela tiver mais defesa, é interessante deixar ela na direita. Beleza? Para voltar a carta para o tabletop sem virada do outro lado, como que a gente faz? Você dá F na sua mão e daí você puxa ela para o campo. Legal, legal, legal. Deixa eu tirar essa carta intrusa. Só um comentário que você está montando agora a posição, a gama de valores das cartas, a média delas vai ficar entre 4 e 8, a maioria delas, entre defesa quanto ataque. Mas tem cartas que podem chegar até 10 de ataque, tem cartas que chegam até 11 de defesa. Fiz uma troca aqui. Acho que eu vou tirar uma carta para o Lende, mas ninguém viu, não deu tempo. Não se preocupe. É então, no digital é complicado por conta disso, no físico você puxa a carta dá uma olhada e esconde. nesse tem todo esse processinho chato. Eu até conversei com os desenvolvedores. Antes que todo mundo ache alguma coisa, o jogo não é digital, é um jogo físico. É, é um jogo físico, exato. Eu até conversei com os desenvolvedores que costumam responder bem pelo próprio Steam da possibilidade de adicionar um pique na carta, que você, igual esse espaço, daí você clicaria e ele viria, mesmo com o verso, ele viria à frente da carta. Seria uma mão na roda. e daí eles falaram que iam colocar nas possibilidades de godança, mas isso já faz uns alguns meses, alguns meses, uns seis, sete meses. no caso, quando você faz a troca de cartas do lado para o outro, é, tipo, só na mesma fileira que você pode trocar? Nesse momento, você pode fazer indiscriminadamente. Entendi. Uma carta de lava do carro, daí durante a partida, as trocas começam a ficar mais restritas. É só um para frente, um para trás, um para o lado, para o outro, ou trocar de campo na mesma posição. A ideia, mais ou menos, é que vocês não começaram a batalha agora. Então, vocês estão montando um exército para ir na batalha. Quando começar a luta, daí não pode fazer qualquer mudança. Tem que fazer a mudança de acordo com o vítimo da luta mesmo. mas eu já parei com as minhas trocas aqui. Adriel, explica como é que funciona a eliminação de linha. Isso, verdade, já estava esquecendo. A ideia do jogo, a ideia principal, ela não é eliminar simplesmente todas as cartas. A ideia é eliminar as linhas, certo? Como isso funciona? tanto no ataque quanto na defesa, se você eliminar as três da linha, você elimina toda a linha. Então, se o Caio eliminar essas três de defesa aqui, vai eliminar toda essa linha de ataque. Ele perdeu toda essa linha. Conseguiram entender? Acho que sim. Então, a ideia é eliminar as três linhas, certo? E não esqueçam das habilidades do líder, tá? Sim. Pelo que entendi, só posso usar uma vez durante o jogo inteiro. Exato. Mas ela pode levar uma carta, ela pode levar uma carta simplesmente, você vai falar ah, vai essa. Foi. do Caio vai depender muito do dado, mas toda vez que você tirar seis para uma carta eliminada na defesa, essa carta não é eliminada. Legal. E tem que estar na linha dela, né? Então, as cartas que estão na linha dela. você já organizaram o campo? Então, agora é só começar. Para começar, vocês falam um dado. Quem tirar maior valor começa atacando. Daí, é só ir no dado e clicar R em cima dele. Ele vai fazer uma animação meio tosca e vai mostrar o número no final. Rolaí um. Do que rolou. Já começou bem, cara. Isso aí. Então, Fox, começa. Isso aí. Daí, meu ainda não carregou, mas dá para mim ir falando. Agora, Fox, você pode escolher qualquer uma das suas nove cartas de ataque. Então, das nove que está aí, você pode escolher qualquer uma. Daí, você é obrigado a atacar na primeira que estiver na frente dela. Agora que não tem nenhum flanco aberto. Só, é claro, se você tiver uma skill que permite atacar de outra forma. Mas, de maneira geral, a carta que você escolher vai atacar a que está na frente dela. Isso, tipo, não necessariamente eu preciso usar essas três que estão aqui. Do fundo também podem atacar. Você pode escolher qualquer uma das nove. Nossa, ok. Eu vou usar essa primeira aqui do cantinho, porque ela está mais na frente. Está mais fácil. Nela. Então, é só ir nela e apertar F, aí o Caio vira o que está logo à frente dele. foi uma carta útil, só que era um espião. Daí, lê a skill para o Fox. Você ativou minha carta amarilha, né? Exatamente. Ao ser revelado, você ativou minha carta virada para baixo. Ao ser revelado enquanto atacada, a ação de ataque é anulada. Até rimou, gostei. É. Então, o Fox perdeu o ataque dele. Quem vai atacar agora é o Caio. Mesma ideia, Caio. Escolhe qualquer uma das suas nove de ataque e você é obrigado a atacar que está logo à frente dela. Beleza. O espião é muito mancado. Ah, e vocês podem olhar a carta de vocês a qualquer momento, tá? Não precisa decorar o local delas, afinal, tem 18 cartas. Se vocês decoraram, vocês estão... Então, né? Imagina que o Caio não ia virar um ungido logo de cara, né? Não é? Dá uma lida na habilidade dele, o Fox. Ao atacar e ser derrotado, destrói a tropa oponente, alvo do ataque, bloqueando sua habilidade. Então, mesmo se ele morrer, ele mata o oponente. Ele destrói, entendi. Então, o Fox está defendendo com dois. Isso. O Fox está defendendo com dois. E o Caio está atacando com sete. mais um do líder que é da mesma cor. Então, o Caio está atacando com oito. É isso, né? Exato. Então, oito a dois está com diferença de seis. Nem precisa rolar o dado. o Caio já te matou, Fox. É, não tem como tirar mais do que sete, não dá. Aí eu vou arrastar Então, a sua vai ao cemitério. Ah, não, mas calma, eu esqueci da... Ah, não, é isso mesmo. Eu olhei as correzinhas e falei, poxa, eu não tenho nem vontade de cozer. É, essa era uma carga boa para ter ficado para o ataque. Agora você ataca, Fox. Qualquer uma das nove. Ah, e vocês podem fazer as alterações de campo se precisar também. Uma por rodada. Uma por rodada. Daí, um para frente, um para trás, um para o lado, um para o outro, ou trocar de campo da mesma posição. Por exemplo, eu posso pegar essa carta daqui e colocar na linha de ataque, assim, na linha de defesa, no caso. Exatamente. Ok, deixa eu só ver o que eu estou fazendo antes de botar lá. Não é? Ah, minha carta sumi, pera instante. Ok, venha para cá, criança. Ah, tá certo. Volto para o seu lugar. É porque eu não tenho mouse, eu estou jogando com o trackpad do notebook. Eita, é falado. Você está jogando com o trackpad. É por isso que você não tem mão. Certo. A mão ainda não está aparecendo para mim. Isso é bom, porque a minha mãozinha está aqui. No caso, eu posso, por exemplo, atacar o espião do Kai, se eu quiser. Exato. A skill dele era... Quando ela é revelada, agora, a skill está... não está funcionando, porque ela já está revelada. Estou rancoroso, vou mandar meu guerreiro atacar. Então... Minha tropa ganha mais um por causa do comandante e eu estou com vantagem elemental ainda, eu acho. Exato. Você está atacando com nove. Isso. Na verdade, dez. Dez, né? É por causa do bônus elemental. Então ele recebe tanto do leader quanto do panente. Isso. Então rola os dados, porque ainda não vai dar o suficiente, né? Isso. Aí agora o Fox tem quanto? Dez tem diferença de dois. 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 O Fox tem dois no dado, então é o que ele tirar no dado, mas dois. Por conta da diferença do ataque e da defesa. Deu dez a oito. Caramba, Kai. Então, Kai. Então, Kai. Eu posso trocar de dados, porque tem... Precisa de um dado. Eu posso trocar de dados, tem outro dado aí, não. Qualquer coisa, programação, não é o Adriel que fez, hein? Não adianta, Kai. O mago é implacável. Eu curto jogar de mago, eu coloquei o dado da Inquisição pra tirar só um. Beleza. Mandei minha carta de cemitério, agora eu posso fazer uma troca, né? Mandei meu turno. Isso. Beleza. Vou fazer uma troca aqui. Agora eu escolhi um ataque, né? Exato. Selecionei. Af, af, Kai. Eu soltei essa carta? Espero que minha carta... Um giro embaçado, cara. Espero que o meu Alain do passado tenha tido uma boa escolha nessa carta aí. Uma curiosidade do jogo, quando a gente estava desenvolvendo a ilustração, eu lembro muito bem do Carlos e do Adriel. quando a pessoa virar um giro, a pessoa tem que já ter ao play. Ok. A habilidade da minha seria, ao ser atacada na zona de defesa, pode se mover para a zona de ataque, se houver espaço, anulando o ataque. Mas como não tem nenhum espaço lá, a habilidade dela ficou anulada. Exato. O Caio está com oito de ataque por causa da pedra dele. E o Fox está com sete. O Caio está com um no dado, é isso, né? Isso. Um no dado. Olhem os dados. Vai, Caio. Vai, Caio. Ah, agora sim. Nossa, Caio. Sete, não dá para tirar. Ixi, ele tirou um. Tirou um. Não queria mesmo. Ia ser muito bom se ele realmente pudesse olhar as cartas, porque nessa hora eu já entendi com aquela carta dele e vou botar um no lugar. Talvez aguentasse essa pancada aí. Aí, agora o Fox ataca. No caso, agora eu poderia, por exemplo, pegar outra carta, jogar para frente, mas eu só posso mover uma casa para frente, quando eu vou fazer esse ajuste. Um para frente e um para o outro lado, no caso. Exato. ou mudar de campo. Caso você tiver uma carta de defesa no campo de ataque ou de ataque no campo da defesa, você pode trocar ela na mesma posição. Por exemplo, uma carta do centro vai para cá, uma carta daqui vem para cá. Entendeu? E no caso de, por exemplo, o Caio, o último personagem dele, agora não tem ninguém na frente dele. Esse personagem, então, está incapacitado de atacar até ele conseguir limpar essa primeira fileira? Eu não entendi a pergunta. Deixa que eu explique o que eu entendi. É como se a sua carta entrasse em um espaço vazio. Você pode atacar duas agora. Ah. Isso. Ah, ele pode escolher qual é a sua carta que você tem aqui. Daí você pode atacar tanto essa quanto essa. Daí é a sua escolha. Só deixa eu falar uma coisa. Deixa eu ver se o meu se ela está correta. Você está com uma carta só na defesa? Eu estou com duas na defesa aqui. Da primeira linha? Sim. Está aqui, né? Para mim está aparecendo uma. Eu movi para a frente que uma foi eliminada e eu acabei... Eu movi para a frente. Não, é. Bugou aqui mesmo. É. Tem botão pia. Já dá para ver o meu ódio ao programa. Eu fui criado com o Tabletop Simulator. Tabletopia é muito ruim. Eu vou atacar então com essa carta daqui. O mesmo guerreirinho revelado eu vou atacar esse personagem aqui. Espera aí. Eu jogaria ele na... Eu realmente boto ele no outro lado, não. Não tem necessidade. É. Eu imaginei que não precisava. eu vou atacar essa carta daqui do cara. Qual? Azul ou amarela? É... É uma... Um verde. Eu estou com a mãozinha vermelha. Você consegue ver a mãozinha, cara? Agora eu vejo a sua mão. Essa daqui, ó. Mas para mim sua mão está do seu lado, Fox. Eu selecionei ela. Você consegue ver a seleção? Ah, essa aqui? É. Beleza. Deve ver a sua carta para a mãozinha. Não. É. Fugir do ataque não fugiu. A carta é boa. Tem vantagem de alimentar comigo? Tem. E ele tem também o bônus do líder. Então é o mesmo lance do anterior. 10 a 8. 10 a 8. Beleza. Tem 2 no dado. Falei mal. Falei mal. Só se ele tirar um daí empata. Perdi. É. Não foi dessa vez. Lembra desse que o do líder? É verdade. É verdade. Eu achei que você esqueceu também. Não, tem que ser justo. Ele perdeu um e não usou. Não adiantou. Eu não gosto de usar ela por conta disso. Tem que ficar lembrando de usar a esquina dela. Deixa eu só ler aqui que eu não lembro da esquina dela. Se uma atropalhada for derrotada na linha que ela estiver defendendo. Ah. Nesse caso era bom eu ter atacado realmente quem está na linha de trás dela. Só para evitar que ela usasse a habilidade. Acho que sim. Daí como vocês são iniciantes eu vou falar. lembra que se ele derrotar essa carta você perde a linha e tudo. Beleza. Então eu vou no meu turno eu vou adiantar uma carta aqui. Essa linha aqui. E vou atacar. Eu vou usar essa carta aqui para atacar aqui na frente dela. Ok. essa aqui. Espero que eu tenha feito alguma coisa decente. Opa. Guardião das letras. Esse daqui é top. Ao derrotar uma tropa oponente é trocada por uma tropa aliada aleatória. É. Basicamente ela só pode matar uma tropa. Se ela matar ela é trocada por outro. Porque a defesa dela é bem grande. Aqui mesmo a diferença está você tem oito mais vantagem mental. É oito. É isso mesmo. Oito contra doze. Ele é vermelho. é nove contra doze. Ainda assim o Fox tem três no dado. Pega o seu dado tem que ir a Fox. Pode enrolar. Solte. Está ela gastando minhas energias kármicas aqui. Ah. Quatro. Mas eu tenho só que fica... Ai. Tá. Seis. É. Não deu, Fox. Aí. Só um detalhe. A minha carta se ela perdesse você não destruiria a carta dele, né? Pode ser um ungido. Ela bloqueia a habilidade. Se... Se você perdesse não ia trocar a carta. Ia perder a carta só. Entendi. Agora o Fox pode atacar. Eu vou ver logo uma pra frente. Obrigatório eu vou ver que vai fazer aqui. No caso. Eu vou ouvir. Deixa eu ver o que é que eu tô... Obrigatório a gente quer. Ok. Tá. Eu vou atacar com essa outra carta daqui. A que selecionou agora é a carta que tá na frente dela. Essa perguinha. ao ser revelada consegue menos um de ataque e defesa pra carta ser do mesmo tipo dela. Aí no caso ele não é então ela continua só dando mesmo. É. Mas eu acho que é ao estar revelada, não é? Isso. Ah, sim. É, ao estar revelada. Então enquanto ela estiver no campo revelada ela tá dando esse debuff. a minha ao estar revelada bloqueia as habilidades das tropas da sua coluna. Opa, na sua coluna. Então eu bloqueio ele já tá bloqueando a habilidade do Fox. Você está bloqueando minha habilidade que não funcionava. É. Então só conta os ataques. Adoro essas skills. Ok. Agora eu tenho vantagem elemental e também o bônus do líder. Então é 9 contra 6 no caso. Né? a vantagem elemental é 1. Isso. Isso. 9 contra 6. Então temos 3 de vantagem. 3 de vantagem. Daí tira 1 de novo. 2. Empate. No empate morrem as duas. Eita. Aí, no caso a líder dele é no caso de derrota. Empate não é derrota. Empate é empate. Aí. Aí. Caímos, mas caímos atirando. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, eu poderia atacar essa carta aqui? Com essa carta aqui? Pode. Não. Se a carta conseguir chegar aqui, ó, a sua carta ela consegue chegar aqui. Então ela consegue atacar aqui e aqui. Beleza. Então, eu vou trocar uma carta aqui de posição. Ah, velho. E daí eu ataco essa carta aqui com ela. Eu venho até aqui e ataco ela. Beleza. Você não precisa necessariamente mover a carta, mas é mais para você entender como é que funciona a mecânica de flanco. Você pode deixar a carta aqui mesmo. Mas então você está atacando essa do lado. Isso. Ah, você ganhou mais quatro de ataque? Eu ganhei mais quatro. Então eu estou com doze. Liva? Sei, né? Eu não tinha lido a skill. Ok. É a mulher aqui. Obrigado. Rapaz, vai ter mais... Você ativou minha carta armadilha? Caso não seja a única ela ganha mais cedo, então é doze contra doze. É, mas no caso da sua, Fox, é se ela for a última tropa aliada. Não a última da língua. Ah, tá. Peraí, aliada? Eu não entendi. Ela teria que estar lá atrás. Caso só tivesse sobrado ela no seu campo, ela teria doze. Ah, entendi. A última das últimas. A última das últimas. É o seu último recurso. Ok. Então eu vou só eliminar ela porque... Ah, então ele eliminaria as três aqui no meu... da segunda linha inteira. Você perdeu a segunda linha inteira. Ok. Vou revelar, né? Qual é? Está sorteado? O Black descarta aqui está uma coisa linda. Ele é verdade. Eu não vou te pedir. É, descarta está meio... Mover várias cartas não parece ser muito fácil, né? Nessa plataforma. Tem que mover uma por uma. Pronto. E se você quiser... A linha dois que ele eliminou é como se ela não existisse. Então se você quiser você pode puxar a sua carta para frente. Na hora de mover, por exemplo, você vai pular ela. Você pode jogar uma carta para cá, por exemplo. Certo. Mas aí é só para facilitar. Não é obrigatório. Agora você ataca. Eu vou atacar com a carta que já está revelada a última de defesa dele ali. Ah, cai safado. Agora caiu sem ataque. Beleza. Bem, vamos mover uma carta aqui para frente para deixar ela solitária. Vamos mover essa carta aqui para frente. Nossa, tem um dado aqui. ver... Quase virou a carta. Está aqui. E agora eu ataco a... carta aqui da minha frente, essa aqui. Ataca essa aqui. Vamos ver qual foi a minha carta. Cacete... Ah, é o Guardião das Lendas. vamos lá. Eu tenho... não tenho vantagem elemental, mas os dois têm vantagem do líder. Então é 12 contra 8. E o 4 de vantagem. É 12 contra 9 e ele tem vantagem contra você. Ah, é. Verdade. em todo caso eu perdi. É, não. Você tem 2 no dado. Você tirou 4. Ah, eu trei 2. Não dá. Pelo menos o sonho que está tirando 2. Então, mas você tem mais 2 do bônus. É 9 a... Ah, não, não. Você perdeu muito. É. Perdeu muito. Perdeu muito. Aí, ao derrotar uma tropa oponente eu troco essa carta. Mas, ao atacar e ser derrotada destrói a tropa oponente do ataque bloqueando sua habilidade. Isso. Então você perdeu as habilidades. Não vai ter habilidade hoje, Fox. No caso, a minha carta não é eliminada porque ele anulou a minha habilidade e eu perdi a minha carta? É, a sua foi eliminada por conta da habilidade dele. Ah, sim. A habilidade dele destrói a sua carta e anula a possibilidade de trazer outra carta que é a skill desse. Daí, agora você pode fazer o seu ataque. Eu vou mover logo uma carta aqui pra frente pra não ficar só uma coiteada ali vulnerável. Deixa eu ler direitinho. você volta onde você tava. E aí, vamos joga. Se por ventura eu mover essa carta aqui que eu sei que a minha linha é destruída, né? Essa linha do meio você não pode deixar ela sem nada você perde a linha. Beleza. Então deixa eu ver o que eu tenho aqui na frente eu juro que eu não sei o que que é. Você moveu alguma carta para defesa? Eu não entendi. Eu tô olhando as cartas para ver qual eu vou mover. Entendi que tinha alguma carta sobre a sua mão essa era a minha minha dúvida. Mas nenhuma delas é muito boa. Ok. Eu vou mover essa carta e é o que nós tem. Eu pegar uma carta sem querer aqui. Gente do céu. Volta a carta. Vira. Vira. Não vira. Agora virou. Que coisa. Beleza. Eu vou usar outro Imaculado para atacar a carta logo à frente dele. Que é essa aqui. Eu ainda vou atacar. Ah, desculpa. Eu ataco. Eu vou atacar o que foi revelado ali. Um espião. Uhum. É nove contra na verdade dez contra oito. Tem dois de vantagem. Beleza. Tô tentando rolar meu dado e não tá indo. Pera aí. num toque e apertou o R. Não, não tá funcionando pra mim. Agora eu tive que clicar com o botão direito rodar e foi. Perdi. Perdi. E mais você joga aquela joga pra ver se sai seis, né? É verdade. Né? Esse é um oponente, amigão. Não adiantou. Não funcionabilidade, cara. Não funcionabilidade, então pode falar de lembrança. agora você pode... Né? Beleza. Eu vou avançar essa carta pra cá. Eu não posso pular lá pra frente tudo, né? De uma vez. Não. Você pode pular uma. Entendi, entendi, entendi. Então eu vou avançar uma por quanto tem que fazer em relação a isso e vou acompanhar o Imaculado atacar a carta da frente dele. Essa aqui. Ok. Um giro, não é Imaculado. Um giro. Já tive a minha carta armadinha. Que ao ser atacada na zona de defesa pode se mover pra zona de ataque e anula o efeito. Anula o ataque dele no caso. Então ela pulou pra cá. Beleza. Isso aí. Foi isso. Aí, agora... Fico molhando, Caio. Eu vou... Só... rever aqui essas duas cartas pra não fazer besteira. Caio César está offline. É, eu ia dar F5 aqui porque ele não está conseguindo mais clicar nas cartas e apertar o espaço, sabe? Eu estou dando F5 aqui. Estou voltando já. Então eu não vou atacar no lugar certo, mas eu vou parar lá. é verdade. Para matar as duas deles. A habilidade pode matar qualquer carta no... É, mas é que só pode usar uma vez no jogo inteiro Então, pois é Uma vez só Mas é que aí, por exemplo, se você coloca nessa primeira linha, você elimina duas dele, né? As duas dele da frente Sim O ideal seria você conseguir usar quando tiver só três cartas Só uma, por exemplo, essa filha era dois aqui, quando tiver uma carta só Exato Se o Fox quer resolver destruir aquela carta sua amarela ali, você perde a linha da frente inteira Sim Que, inclusive, é uma coisa que eu tinha pensado, né? Eu tinha visto a habilidade da Lucha aí, a última brigada E eu tava pensando, nossa, mas como é que você vai conseguir eliminar ela, né? Porque se ela vai ficar mudando, aí que eu lembrei Realmente, se você eliminar a última... se ela for a última carta na linha de defesa Você não tem escolha, né? Sim Legal Bem interessante Eu vou mover essa aqui pra frente Eita, tá ficando perigoso o negócio aí, Fox Tá, tá, tá ficando perigoso Na verdade eu não posso Tá, tá, tá Vai esse lado, Abinho, não é esse lado Tá, eu deixo ela aqui ainda, cateada Só que eu vou botar aqui do outro lado Eu acho que eu vou pegar... ok É, só dando uma dica, você pode trocar cartas de zona Ah, eu posso jogar de uma zona pra outra? Que bom Pode De uma zona pra outra Do mesmo local E eu poderia jogar essa pra cá? Pode Pronto Seria um pulinho só, né? Tá, eu vou usar essa carta que já tá revelada pra atacar essa aqui do Caio Ah, essa aqui Amarela? Não lembro o que a amarela faz, peraí Eita Ela é uma... Ela é uma carta que não devia estar aqui Caraca, um de defesa? Eu acho que não deu Eu acho que não deu Eu acho que não preciso jogar o dado 9 contra 1 E é melhor não usar a habilidade do Mago, que é implacável Eu já eliminou Não é? Já pensou se você tivesse usado? Mas, se eu não me engano, ela é só pra... Unidade revelada, que ela não tava revelada ainda Perdeu a linha, Caio Jogou a skill do leader? Eu não joguei Não Joguei, tirei dois Ah, se eu não me engano É Daí a sua leader pode passar na linha de trás Beleza, a leader Vou colocar a leader aqui atrás, tá? Isso Deixa eu só ver que carta que eu tenho aqui De carta que eu não lembro que ela se fazia direito Meu irmão, o que aconteceu com a minha carta? Ah, tá aqui no chão Caramba É um jogo, se eu não perder a linha É um jogo, se eu não perder a linha Eu já vi a sua dedo, viu? Já vi qual que é Eu decorei aquela cara Já que eu já reverei ela sem querer Eu vou atacar essa aqui Foi sem querer querendo Eu acho que essa carta nem essas coisas Eu acho que eu não tinha muita escolha Rapaz, esse aqui é 10 Você tá atacando, Caio? Ele tá na mão dele Tá na minha mão? Tá aqui Pra mim tá aqui Essa aqui tá atacando aqui da frente Eu acabei de virar É, pra gente não mostra a sua Mostrou? Por um acaso Vou tentar dar um flip nela Pra ver se aparece É que aqui ela tá na sua carta, sabe? Pra mim ela bugou É um... Aquele falo O ataque dela é que a gente acredita É uma 10 barra 1 A gente bugou na stream também, viu? Bugou na stream? Bugou na stream Então vai ser o Caio mesmo Tá bugado Eu dei a 5 Ela apareceu aqui Então isso deve resolver Tá É uma carta 10 barra 1 E se eu derrotar uma tropa inimiga Eu jogo um dado Se eu tirar um ou dois A minha carta é pro cemitério Então é uma carta Eita É um ungido É um ungido vermelho, né? É Dá um F5 aí, Fael E a gente espera É, mas não vai dar 3 de defesa 10 de ataque Caraca Mesmo com o debuff Da brigada tempestiva Que o Fox tem Não vai ser o suficiente Pra segurar Se um ungido aqui, não É Vai ser a diferença de De quanto? Ele tem 2 de defesa O ungido vai estar atacando com 9 O ungido do Caio está atacando com 9 E o Fox está com 2 de defesa Não, 2 É com 3 3 Por causa do líder 3 Com 9 A diferença é 6 ainda Não dá pra tirar 7 no dado Não deu, Fox Perdeu a linha, cara Vou rolar meu dado aqui Se minha criatura morre ou não Parece much Quem ganha, quem ferrar o outro Eu perdi a minha carta também Se isso deixa eu ser feliz De boa maneira Nossa, perdeu mesmo Jura que você jogou o dado e perdeu? Aham Espera aí que o stream está voltando ainda Ah, beleza É, então O O Fox Só falando Uma jogada que você não fez Nossa, a mão do Fox apareceu Apareceu só pra você Só pra mim? Antes de você jogar todas as cartas, Fox Aquela hora que eu falei que dava pra você trocar de campo Se você jogasse essa carta pra cá Ela, a skill dela estaria funcionando Porque é enquanto ela estiver Quando ela for atacada Entendi É porque eu não me toquei que daria pra fazer isso Ó Deixa eu ver Ela sempre vai anulando o ataque Até ela ser a última da linha E você não poder mover ela Eu vou mover as que estão no fundo pra frente Porque aí fica mais fácil de visualizar o jogo Sim Se você apertar Shift E puxar o quadrado Vai formar um quadrado de seleção Ok Dá pra você puxar todas de uma vez Perfeito Maravilhas da tecnologia Estou esperando o file voltar Parece magia Mas é tecnologia Eu vou jogar aqui A minha carta no Finitério Que ela se matou Ela comentou o Sudoku Pronto Agora é minha vez Eu vou ver essa aqui Carregando ainda pro Fael Aqui Agora foi Deixa eu ir daqui Acho que era atrás da string Aqui já tinha carregado pra ele Eu tava mostrando Eu vou atacar com Essa carta daqui Deixa eu ver quais são minhas cartas Porque essa linha tava muito longe Eu acho essa interface De puxar pra mão Meio ruim Pelo menos pra mim Assim, sabe? É O Tabletopia Não ajuda muito Nesse quesito No Tabletop Simulator É um pouco mais simples De fazer De coisa É Simples não é Pela programação Eu consegui deixar Visível Mas No Tabletop Simulator Tava Antes de eu fazer Ele tem a possibilidade De usar Blindfold Daí Nos primeiros testes A gente Colocava A lenda Você via as cartas E Falava o ataque Então Era meio zoadinho Mas pela programação Eu consegui Deixar as suas cartas visíveis Pra você E as cartas do Do oponente visível Só pra ele Eu vou atacar Daí Fica mais Tranquilo Você moveu Suas cartas? Não É Eu posso mover No meu turno só É o seu turno agora Eu acho que eu não posso mover Eu virei ela pra frente E eu vou atacar Peraí que tem uma carta Que tá fora do lugar Pode Pode atacar Essa carta aqui É Que a gente traz É a última Ah legal Ela podia usar ela Pra interceptar um ataque Legal Sim 9 a 8 Fox tem 1 No dado É 9 contra 8 Isso 4 5 Vamos lá Funciona Uma vez Mas não tá na linha Não tá na linha dela Só que não tá na linha dela Ah não tá na linha dela Caio Tem que tá na mesma linha Do líder Velho Viu só que essa habilidade Não funciona Não tá na linha dela No fim das contas Essa habilidade Caio Vai ser igual a minha Só usa uma vez No combate Não paga Cara Tá acirrado O negócio Aqui Eu posso colocar No caso Essa carta aqui Azul Aqui Tá na mesma posição Espelhado Aqui Pode Isso Deixa eu ver se é Se eu quero colocar Ela mesma Eu acho que é Não Essa não Eu aceito Eu aceito Também Beleza Então Eu vou colocar Essa carta vermelha Aqui Por aqui De lado E Essa carta azul Aqui Vai atacar A carta Tá logo Da frente Dela Ai Para com Essas coisas Só tem Essa carta Você Para com Isso No caso Só tem Uma linha Que é o meu Caso Ela ganha Mais 2 De defesa Virou 10 E como Ela é Do meu Elemento Ela virou 11 Beleza Meu Só 7 Mesmo Beleza Os dados Não estão Muito favoráveis Tem um 4 De vantagem Empatou 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 Eu acredito que empatou Um Uhum 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 Suave aí Fox O dado Foi levado Junto com a Cata É O que é que você está Agora Fox Fox Pelo amor de Deus Usa sua habilidade Fox Eu não posso É só revelado É mesmo O Peppa O Peppa O Peppa Está em agonia Eu estou Mantenha calma Peppa Vai dar certo Acredite no coração Das cartas Peppa Certo Eu Com essa carta Daqui Eu vou atacar A última Lá do fundo Ela aqui Consegue atacar A distância É O flanco Está aberto O flanco Está aberto Ela chega Até aqui Tá Tem três Cartas Aqui nessa minha Linha Para mim Ah não Existe uma Carta aqui Existe uma Carta aqui Não tem aparecendo É que bugou Eu lembro que tinha Uma carta aí mesmo Tenta levar ela Para a sua mão Caio E daí jogar ela De novo na mesa Qual que está faltando Qual que é a Essa Essa aqui Que tem um monte de mão Essa aqui Tem um monte de mão Aí Tá Literalmente Eu não estava Me mostrando Pronto Aí Agora veio Sucesso Não deu Não foi dessa vez Fox Foi quase Foi quase Mas você pode Atacar ela Eu ataco É o que nós temos Você vai atacar ela Isso eu só Eu vou mover Provavelmente mover Uma cartinha Para o outro lado Que era melhor O Peppa Já estava dando Cria aqui Com certeza Essa carta Solitária Na defesa É muito triste Cara Ignora a existência Dessa Nada aconteceu De carta revelada Vai 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 ser ela Vai Ataco Beleza Foi um ataque ruim Para mim A carta Está aqui Não é muito boa O Peppa O Peppa Atacou um ungido Em Só que ele está na defesa O Fox está atacando com nove Contra um Não tem o que fazer Não tem o que fazer Nenhum no dado Não ajudou aqui Só foi embora Pode tirar Não rolou Agora Eu queria mover uma cartinha Só para no Eu rolei Tirei do lado Tirei do lado Tá ficando nervoso Aqui Eu vou mover Essa carta Do outro lado E rezo E é isso Beleza Deixa eu ver Qual que era Não é tão bom Negócio Aqui Deixa eu ver Qual que é Essa aqui Ah Para os tristas Eu não vi Então tudo bem Ah Só para falar Aqui Caio Se você atacar Com essa E perder Ela Também Perde a linha toda Como ela está Sozinha Aqui Estou vendo O que eu ia fazer Em relação a isso Caio também Estratégia Então está Carta Sobrando aqui E agora O que eu faço Você moveu ela Para cima Ou foi Só Não Por enquanto Eu não fiz Nada não Ah não Estava aqui Desculpa É verdade Estava embaixo Desculpa Eu tinha É Senão você perde A linha Beleza Eu vou perder A linha Vou perder a linha De baixo Eu acho Que ele vai Atacar No próximo turno Eu vou Avançar Com essa carta Adianta avançar O ataque Na defesa Se eu mexer Essa carta Ele ainda tem O flank Não adianta nada Não faz muita diferença Aqui não E vai ficar Uma carta solitária Ali Menos que eu Roma para lá Talvez A única carta boa Que eu tenho Daí eu vou atacar Vai Acho que talvez Eu tenha perdido O jogo Menos que eu Dei muito azar Essa carta Aqui vai atacar A da frente dela Essa é uma carta De início De jogo Ataca Essa aqui É da frente Eu virei Outra ali Sem querer Não é A última Ainda Fox Mas ela Ainda Tem esperanças Ela não é a última Ela não é a última Que morre É sete Então tem um Sete contra Seis Eu tenho um De vontade Você tem um No dado O dado No coração Dos dados Fox Eu já era Perdi Ixi É qualquer coisa Que ele tirar É maior Eu ganhei Show Tire Tire Essa coisa feia Daqui Olha lá Eu acho Que eu perdi o jogo Tá Tu Acho que Aquilo que a gente Queria Que as pessoas Ficassem traumatizadas Com os ungidos Acho que a gente Tá conseguindo Meio que sempre Eu vou atacar A última fileira Lá Pra quebrar Logo A última cartinha Aí no caso Seria um Dez Contra isso aí Você tem vantagem Elemental Contra ela também Você tá contando? Sim É o 8 Mais o 1 Do líder Mais o 1 Do elemental Massa Ao ser revelada Bloqueia todas as habilidades Da sua coluna Não sei se tem alguma habilidade Que eu tô bloqueando Não Acho que não Né? Não Porque a minha era Caso eu tivesse De vantagem Beleza No caso Ele tem vantagem Então vai ser Dez Contra Seis Eu tenho quatro De vantagem Roladado Não me decepcione agora Ah, já era Rodolfo Essa vez Maluco Que partida Cirrada Meu Deus Eu achei que o negócio Não gostava Desse jeito não As minhas cartas boas Obrigado a todos Que dão aqueles Mara em mim É pai Todo mundo Essa habilidade Enquanto Tá tudo dependendo Daquele ataque Do Kai Lama Aquela carta Horrível Eu tenho muito mais Carta de defesa Do que de ataque No meu deck Na primeira rodada Tá ficando desesperado Mas o Fox Tá com tudo planejado Vai brincando Se for uma Carta muito ruim De ataque Você pode trocar Pelo monte Mas vai vir Aleatório Mas se for uma De defesa Ele me lança Ah, é verdade Nossa, é verdade Você tem que ter Uma carta Virada para baixo Num ataque Para não perder Esse jogo Agora Pois é Acabou Game over Eu não tenho O que fazer Eu vou tentar Aqui Vou passar Essa carta Para cá E vou atacar Vou atacar A veinha Outra é água, né A água tem vantagem Contra os elementos A água tem A água tem vantagem Contra você Isso Se você atacar Com água Você ataca Em desvantagem Beleza Eu vou atacar Aqui da frente Dela mesmo Como é que vai ser Ela por elas Que tem o bônus livre Então dá na mesma Eu vou atacar a veinha Isso Quer ver que é mais um vidro Não é Não é Se for a única Tropa Aliada Da coluna Putz Essa é a sua última Carta Não, mas é A última da coluna Ela ganha mais Nossa Eu li linha Eu não pensei que era coluna Eu falei que era linha Você não viu Coluna Não, é Contra sete Eu tô com Ele tá com quatro de vantagem Em relação a mim Sim Fala primeiro Fala primeiro Fala primeiro Que eu não vou passar Fala aí Fala aí O Caio Tava perdendo a esperança No coração das cartas Como você pode fazer isso Jogou o dado, Kaique? Ele nem precisou O que aconteceu? O Fox jogou todas as cartas fora Ah não, ele pegou na mão, tá na mão dele É, ele tá vendo aqui o Kaique O Fox tá desistindo do combate Não, você deu sorte, cara, eu subigo isso Tá Você vai ter vantagem Se não for um espião É, se for um olho morto As duas cartas fazem exatamente a mesma coisa Então não faz diferença qual das duas eu ataco Então eu só ataco Beleza, eu nem lembro o que eu tenho aqui Vou pensar com você Cadê o Peppa? Peppa, grita Caramba Você virou sua carta, Kaique? Não Você não vai usando a habilidade do líder, pô Então, agora eu posso mostrar aqui um mago implacável E fazer aquilo que nós já sabíamos desde o começo desse jogo Nossa, ele tem a habilidade do líder Ela não foi jota, ela foi destruída É diferente É, não sei A habilidade do líder Ah, tá Então, como você se sente Ok Ó É o segundo A segunda coisa Mover e usar a habilidade do líder Atacar é a última coisa que você faz Ah, legal Menos mal Então eu tenho mais chance ainda Então ainda tem esperanças, Kaique Essa é oito de defesa Ele tem mais, eu acho Contra dez de ataque Não, não tem não Porque ao estar na tribuna de defesa As tropas aliadas a linha dois e três Não podem mais ser atacadas Não, não pode ser esperanças Não tem mais as linhas Só ela É Olha É É Beleza Putz É Sete Não tem como você tirar, Kaique Seis e um Foi possível Ele quebrou o dado Seis e um Fox ganhou sem usar a habilidade do líder Também Eu perdi sem usar a minha também Então não vou ter diferença Pera, 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 pera Calma Tem a probabilidade Caiu Não adianta você querer fazer Aquilo que todo mundo sabe que não vai adiantar Vai, Kaiu Acredite no coração dos dados, Kaiu Peraí Acho que era isso aqui Era Isso Isso aqui Vamos lá, hein Vamos lá, hein Não Olha, Kaiu Eu só vou te mostrar qual era a minha última carta Pra você ficar logo com medo Velho, por que você não usou a skill do seu líder nessa carta dele? Ela tava com 11 de ataque Não ia fazer diferença Eu ia perder de qualquer jeito Será? O ataque dele era 1 Peraí Você ainda tinha vantagem Não Não era necessário Pelas minhas contas Não era necessário Aí que é massa Que deu O jogo Esse jogo é meio engraçado Porque ele sempre parece Que ele tá indo pra algum lugar Mas você tem uma Puta de uma chance De fazer uma virada No meio do Eu gostei dessa Característica de Tipo Não necessariamente Porque você Levou a lavada No começo Você vai perder a partida Porque é uma coisa Bem por aí Acontece em quase todos os Cargames que eu joguei É bem Nesse ponto É o que o A mecânica que o Adriel E o E o Carlos Pensaram Justamente pra Pra ter uma coisa mais balanceada Justamente pra não ser um negócio Que nem Quando a gente Jogava Med Lembra, Kaiu Com o deck de atropelar Não dava nem vontade de jogar Era um turno Você tava destruído Esse card game Você já não tem Esse tipo de De coisa Você sempre tem Alguma coisa Que você pode fazer Pra conseguir Verar o jogo É só você prestar Atenção nas skills E às vezes Um pouquinho de sorte Não Aqui foi só Gritando E gritando Aqui por Atena Pra ver se Puxavam a energia Pra Ficar o jogo Aqui deu certo Deu certo Eu não sei como são os outros decks A gente pegou Você pegou o deck de ataque também Fox Ou não Você pegou outro deck Você pegou de terreno Eu acho Não foi Não, de ataque também Que era no meio Foi de ataque também Os dois Foi de ataque Eu acho que as habilidades É, os dois Foi de ataque Foi de ataque Isso é legal Pra começar a jogar Não sei como são as duas habilidades Mas como a gente fez Foi bem direto Se elas resolvem na hora Nada Nada muito demorado Achei bem legal Foi legal Os decks de controle Tinham em cada Em cada facção O seu da inquisição Você ia negar As ações dele o tempo todo E principalmente Se você ia estar Com todas as cartas De fundo falso Ele nunca ia saber Os elementos corretos Seu Nossa Que legal O dele Ele ia ter Muita carta de debuff Então ele ia tirar Os seus elementos O tempo todo Aqueles que eu não Saberia qual Estão jogando Com o deck azul Seria mais ou menos Isso que você Iria estar enfrentando Eu não sei o que é Mas não me importa Muito bom Muito bom E o deck de sinergia Tem bastante combo No caso dos magos Tem um combo Que você Se você conseguir As cartas certas Em três turnos Você fica com uma carta Com doze de ataque Nossa E dos magos Tem bastante turno Que ajuda você A Tem bastante combo Que ajuda você A Trocar a carta De lugar De maneira mais fácil E coisas assim Daí eu trabalhei Essas sinergias Legal, legal Só que ainda assim Com treze de ataque A gente conseguiu ver Não está garantido ainda Você tem uma grande Vantagem Mas No fim Tem a possibilidade De perder E aí O que vocês acharam Do jogo Achei bem legal Eu gostei Eu gostei Foi o que eu disse Eu achei interessante Porque ele Ele tem uma pegada Diferente Isso eu curti Muito Ela é bem diferente Do que tem Do que tem Assim Que a gente está Acostumado a comprar Sim Tipo Vocês pretendem Fazer expansões Com mais facções Coisas assim Para o card game Tem essas ideias Quantas expansões Você já pensou Carlos Então Dentro da história Do jogo Até o wargame Que a gente tem Tem 14 facções Na verdade Então aqui Só é um recortinho Da história Que são só essas duas A gente conseguiria Fazer expansões Com qualquer uma Das outras facções Também Ou até inclusive Aumentar as cartas Dessas aí Então por exemplo A gente pode aumentar Tropa Dá para fazer Bastante coisa A ideia nossa O que que é Passado esse primeiro Financiamento O pessoal Começar a pedir Para a expansão A gente conseguiria Fazer uma outra Caixa dessa Com dois reinos De novo Só que os Dois reinos Novos Eles seriam Completamente Interativos Com esses dois Aqui Então aí você Poderia jogar Com os quatro Legal E é possível Fazer um jogo Por exemplo Magos Contra magos Ou sempre tem Que ser Flexões rivais Pode Pode É É no caso Daria Daria Para fazer É no caso Da caixa Ela vem Mago Isso A caixa Vem magos Sacerdote Mas com duas Caixas Você faz a brincadeira Que quiser Legal Legal Ou mesmo Misturar Se quiser Misturar os dois Baralhos Também Procurar Por combos Diferentes Eles estão Balanceados Dentro de si Para um jogo Oficial Talvez Não seria o caso Mas para For 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 Da para Fazer Da para fazer O que quiser Beleza Então pessoal Vocês viram o jogo Espero que vocês tenham gostado Achei bem legal Esse card game Achei bem divertido Achei legal Que ele dá bastante Virar a volta Bastante Pode twist Achei que vai ganhar E começa a perder E tal Então Está aqui o kickstarter Eu vou apoiar aqui agora também Eu não sei Qual que Qual que é A meta Que Mais interessante De maneira Para as pessoas Apoiarem Se você gostar Dos cards Com sleeves Tem A recompensa Com Que o jogo Já vai Já vai completo Com as sleeves Ah Legal Legal Acho que vou pegar Essa mesmo Você ia falar alguma coisa Carlos Eu ia explicar isso É que No momento A gente está deixando As descontadas Primeiro Tem com sleeve Tem para adição de nome No manual Depois tem o pack De logista Mas para logista mesmo Que vai 10 decks Daí a gente desconta Bastante Daí o preço E a gente deixou também Uma última meta Lá para quem quiser Criar uma carta Por completo Aí eu acho que Para você Acho que sei Que o Will Falou É legal É A última Recompensa No caso Vamos dizer Que o Caio Queira comprar essa A gente Transformaria Você Em um personagem Do universo Do Strange Kingdoms Aí depois A gente sentaria Para conversar Vamos dizer assim O Caio Fala para mim Eu quero fazer parte Dos magos Aí a gente Apresenta para você Quais são As brigadas Dentro dos magos Etc E qual delas Você gostaria De fazer parte Por exemplo Sei lá Vamos brincar Que o Caio Quer ser um Um bardo Aí eu transformaria Você Em um bardo Dentro do universo Do Strange Kingdoms E aí você Viraria uma carta E aí a gente Mandaria essa carta Toda especial Numa embalagem Para você Depois Ah legal Show Bem legal Essa ideia Essas contribuições Especiais São bem legais Assim Do Catarse Algo seu Bem legal Mesmo Vou dar uma olhada Aqui É meio salgada Mas acho que É meio salgada Trabalhando Como? Ela é meio salgada Assim Mas acho que Vale a pena Mas acho legal Também Que eles colocaram Limitação Só cinco pessoas Então é bem exclusivo Isso é bem legal É meio salgada Dentro do Steam Legal Legal Isso Bem Então pessoal Então meus apoios Vocês gostaram do jogo Foi bem legal Eu gostei do card game E eu acho bem divertido De maneira geral E eu acho legal Jogos assim Porque você consegue jogar Com pessoas que não são Não conhecem muito bem o jogo Eu acho legal card games assim Tem card games que tem que pegar A curva de aprendizado É bem baixa Vai lendo E demora E eu acho que Jogando pela plataforma Até mais devagar Porque a plataforma Não é tão ágil Que nem jogar pessoalmente Ficar pegando a carta Pra ver na sua mão É bem mais prático Pessoalmente Com a carta física mesmo Mas mesmo no virtual Foi bem rápido Foi bem rápido É O jogo no físico Ele é bem mais rápido O jogo com cartas físicas Ele é bem mais ágil Eu sabia bem isso Que em pouquíssimas jogadas A gente já tava tentando Fazer arapucas um pouco Sim O Carlos fica feliz com isso Olha, eu te falo uma coisa Se ele tivesse pegado O deck da Inquisição De controle Você não ia estar muito contente Não Todo marco Chegou ele da fogueira Mas hoje Que ganhou Foi o marco Pessoal Então tá Pode falar Não, eu ia falar Lutar contra Contra os espiões É muito chato É muito chato Toda hora Você fala assim Ah, vou atacar essa Que eu tenho vantagem Vira e na verdade Você tem desvantagem É Tense Ah é Já que o Adriel comentou isso Essas duas cartas Que tão aqui na mesa ainda Iniciativa vermelha Sim Uma questão do design do jogo Foi justamente fazer o seguinte Toda vez que uma skill é escrita A gente faz uma contra skill Então isso que ele acabou de falar Essa aí é a contra skill Dessas cartas de espião Eu me liguei nisso Que essa carta que eu usei Ela funcionaria Pra anular essa habilidade Que ele falou Opa Mas você ativou novamente E a carta varia É No caso Durante a luta Eu tava usando elas Mas basicamente Não usei essa habilidade Aí caso Isso tivesse acontecido Aí opa Mas essa habilidade dela Me dá uma vantagenzinha Isso é legal mesmo Você ter cartas que tipo São cautas E mandar outras Assim Isso é realmente Basicamente Ela seria a cautas É o cautas Isso eu posso dizer Porque eu Sei muito bem Como que são as fórmulas Das coisas Que o Adriel E o Carlos fazem É muito bem balanceado Bem Eu acho que não temos De jogar mais uma Brasília já são Já são 11 e 20 Aqui em Manaus Ainda são 10 e 20 É uma coisa boa e ruim Ao mesmo tempo Mas acho que paramos por aqui E gostaram do jogo Eu achei bem legal Tem aqui o link do Catarse Que vocês apoiarem Vale a pena Achei o jogo bem divertido E vamos fazer mais coisas Se vocês quiserem jogar RPG Alguma coisa no canal Vocês avisem a gente A gente faz alguma coisa Opa, demorou Vamos sim E é isso pessoal Muito obrigado Quiserem dar uma mensagem final De despedida Alguma coisa que você não falar Fiquem à vontade Compre o jogo Por favor É isso aí Realmente Foi muito trabalho São muitas cartas Especialmente aí A parte de ilustração De teste De mecânica É muito trabalho Vamos dar uma ajudinha aí Para o pessoal É isso aí galera Valeu por tudo Obrigadão gente Valeu demais Muito obrigado Foi muito massa Falou Até mais Falou gente Até mais Tchau 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 tchau